Oi pessoal, como é que vocês estão e os estudos para PRF? Tudo certo? Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo que nós vamos estudar hoje é o 87 e ele vai classificar para nós a sinalização de trânsito. É um tema tranquilo, mas eu trouxe algumas imagens para a gente poder identificar. Lembrando a todos que nós temos um curso de 300 questões comentadas e inéditas para PRF. Esse curso está disponível para aquisição, pessoal, lá no nosso site, que é o eleitoralcombruno.com.br. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Segundo, pessoal, o artigo 87, nós temos uma série de classificações para os sinais de trânsito. A primeira classificação é que a sinalização de trânsito, ela pode ser vertical. Então, veja aqui, temos algumas placas que eu coloquei para vocês aqui de forma vertical. A sinalização de pare, declive, onde nós temos um aclive. Então, nós temos várias sinalizações, vários sinais de trânsito podendo ser classificados como verticais. Temos ainda os horizontais, que são aqueles nas próprias vias. Então, nós temos as travessias de pedestres, essa sinalização de pare, por exemplo. Tudo isso é uma sinalização de trânsito horizontal. Nós temos também os dispositivos de sinalização auxiliar. Então, por exemplo, esses cones, esses mecanismos, à noite, por exemplo, quando há incidência da luz do farol, ficam iluminados. Então, perceba, são sinalizações auxiliares no trânsito, dispositivos de sinalização auxiliar. E, ao mesmo tempo, olha que legal, nós temos aqui, mostrando esse quebra-mola, nessa lombada, uma sinalização vertical, como nós tínhamos visto. Temos ainda os sinais de trânsito luminosos. Aí é que é claro que o que mais se identifica como luminosos são os semáforos. Então, aqui estão os semáforos. temos sonoros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, temos uma travessia, que é uma sinalização horizontal. Aperte o botão e aguarde. Então, o pedestre vai querer atravessar essa via, nessa sinalização horizontal. E para que a sinalização luminosa interrompa o trânsito de veículos, eu posso apertar esse botão. Muitas vezes é um sinal sonoro, que é muito utilizado também para as pessoas com deficiência visual. Então, é um tipo também de sinalização de trânsito. Os gestos do agente de trânsito e também do condutor. Então, por exemplo, quando há um problema na sinalização semafórica, os gestos do agente de trânsito, eles também classificam-se como sinalização de trânsito, ou em outras situações, não somente quando o semáforo apresenta problemas. Gestos do condutor também são classificados como sinalização de trânsito. Então, são essas seis classificações. Recapitulando, nós temos então as verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e os gestos do agente de trânsito e do condutor. Tá bom? É isso, pessoal. Hoje nós vimos então o artigo número 87. Se você ficou com alguma dúvida, mande para o e-mail cursosbrunoliveira arroba gmail.com. Tá certo? Um grande abraço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.